Olá seja todos bem-vindos às principais lives de hoje, hoje é quinta-feira e tem live para você curtir aqui no youtube, véspera de natal, desejo a todos um ótimo natal e vamos conferir as principais lives que vai rolar aqui no youtube, vou deixar o link na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje, então se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se você chegou agora se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like e ativa o sininho para você não perder as notificações e também seja membro, seja membro então vamos conferir as principais lives de hoje que vai rolar aqui no youtube, confira e aqui no youtube teremos uma super live, o chão de avião aqui no youtube às 00 horas e 30 e aí você vai perder essa super live, confira os convidados, o Zé Vaqueiro, a super live e também a Vini Vini e ainda Priscila Sena e também Zé Cantor e Matan aqui no youtube e aí você vai perder essa live, comenta aí, atenção, a live será no dia 25 depois da meia noite e também no dia 24 porque você ainda não dormiu e aí vai perder essa super live, deixa aí nos comentários então vamos conferir a próxima live de hoje, vou deixar o link na descrição para você acessar as lives de hoje às 22 horas aqui no youtube também teremos uma super live, com Fernando e Sorocaba e aí você vai perder essa live? Comenta aí, deixa aí nos comentários às 22 horas no youtube e 00 horas na Band ainda teremos a live com Noitada Especial de Natal com DJ Macio Fernandes aqui no youtube às 21 horas ainda teremos a live Funk em Casa Especial de Natal com DJ DJ Sandro DJ confira a próxima também teremos a live no instagram com Tereza Cristina às 20 horas e 30 aqui no youtube e aí, faltou alguma live? deixa aí nos comentários, comentem com o nome do artista pra todo mundo ficar sabendo sejam muito bem-vindos, me seguem lá no instagram Juninho Divulgações Oficial se inscreva-se e deixe seu like para fortalecer o nosso canal e não perca nenhum dos conteúdos sejam muito bem-vindos Banda Farra VIP o som dos paredões mais uma da Farra VIP mais uma com a minha assinatura chama o menino eu sou vaqueiro sim vaqueiro do império sou vaqueiro sim vaqueiro namorador sou vaqueiro sim e vaqueiro do império sou vaqueiro sim um vaqueiro namorador chama a atenção isso é Farra VIP eu sou vaqueiro do sertão e a minha vida é corregado de festa de apartação sou vaqueiro do sertão e a minha maior alegria é queda de boi no chão e quando abre a porteira já tô preparado chamo nas fora e bateira do meu lado derrubo bem na faixa eu sou campeão e levo a vaqueirinha tudo pro meu caminhão e quando abre a porteira já tô preparado chamo nas fora e bateira do meu lado derrubo bem na faixa eu sou campeão e levo a vaqueirinha tudo pro meu caminhão eu sou vaqueiro sim de vaqueiro do interior eu sou vaqueiro sim vaqueiro namorador eu sou vaqueiro sim de vaqueiro do interior eu sou vaqueiro sim de vaqueiro namorador eu sou vaqueiro sim de vaqueiro sim de vaqueiro namorador eu sou vaqueiro sim de vaqueiro do interior eu sou vaqueiro sim de vaqueiro namorador chama! vai! vou!